Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 24 de maio de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo o que é notícia para você aqui no nosso canal. Olha, você que acompanha a gente aqui pelo portal SB Notícias, sejam todos bem-vindos. Uma ótima manhã, tarde, noite, ótimo dia para vocês. Pessoal que nos acompanha também pelo YouTube, o nosso canal, se inscreva, clique aí no joinha que é o gostei e também no sininho para que a gente possa avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Está certo, pessoal? Mas que maravilha! Olha aí, mais um final de semana juntos, né? Pois é, e a gente começa o nosso Jornal da TV SB Notícias. Olha com essa informação, ontem, quinta-feira, o casal Jônatas e também a Adriane, que morreram num apartamento no Chile, né? Onde vivia, eles viviam aqui em Hortolândia, no Brasil. O casal estava com outros membros da família, eram mais quatro, e eles estavam a passeio há uma semana e se hospedava em um apartamento onde foram encontrados mortos. Familiares do Brasil dizem que as mortes foram causadas por vazamento de gás, a mesma suspeita da polícia chilena. A família agora busca recursos, busca agora uma forma de trazer os corpos para o Brasil de Jônatas e Adriane. Infelizmente, lamentável, muito triste, esse casal que foi para o Chile e acabou morrendo por lá. Estavam com seus familiares passando aí uma temporada. Especialistas em hidráulica e em geologia deverão analisar nos próximos dias a origem do barulho que vem incomodando os moradores lá do Jardim Souza Queiroz, na rua Ricardo Ometo. O pessoal lá está assustado, porque recentemente, com frequência, vem ocorrendo aí uma série de barulhos, de estrondos. Veja aí, há mais de um mês e vem gerando preocupações para todos. O que será este barulho que sai do solo, do chão do Souza Queiroz, na rua Ricardo Ometo? É um barulho semelhante a um estouro que vem do chão, tem causado medo, tremor, em vários pontos lá da rua Ricardo Ometo. Agora o DAE vai enviar lá especialistas, porque recentemente foi instalada lá uma adutora. Será que isso pode ser a causa desse barulho? O que será que vem do chão, das ruas, lá do Jardim Souza Queiroz? Olha, final de semana de festividades em nossa cidade. Hoje, logo mais às 8 horas da noite, vai acontecer aí o jantar dançante em comemoração aos 40 anos do Padre Zezinho. 40 anos de padre, né? De parco, de presbítero. Será lá no Barbarense, aqui na Avenida Monte Castelo. Todo mundo convidado, vai ter um jantar com buffet completo. Banda Bem Brasil, muita música para você na noite de hoje. E no domingo terá, às 9h30 da manhã, a Missa das Crianças e ainda com um coral preparado aí para toda a igreja, para toda a comunidade. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, então, realiza hoje lá no Esporte Clube Barbarense, esse jantar beneficente comemoração aos 40 anos de ordenação presbiterial do Padre Zezinho Pisônia. Bom, hoje também já está acontecendo lá na paróquia Nossa Senhora Maria Auxiliadora. Hoje aconteceu a bênção do bolo, o bolo da Padroeira Auxiliadora, dia de Auxiliadora hoje. E já está acontecendo a distribuição do bolo. Olha aí, ó. Padre Elias fez a bênção hoje pela manhã. E hoje, às 7h30 da noite, tem também a Santa Missa da Padroeira Auxiliadora, lá na paróquia Auxiliadora, no Rochelle II. Todo mundo convidado para participar dessa missa solene, a Auxiliadora. E amanhã, sábado, tem a continuidade da quermesse do Festival de Prêmios, lá na Capela Espírito Santo, que faz parte aí da paróquia Nossa Senhora Maria Auxiliadora. Amanhã, a quermesse começa após a Missa das Seis, que vai ser realizada lá na Capela Espírito Santo. E aí, logo após, então, a quermesse, o Festival de Prêmios. Área de Alimentação, vá lá, vá contribuir, vá prestigiar, leve toda a família, vai estar aquele friozinho gostoso para a gente passar horas agradáveis amanhã lá no Parque Olaria, tá bom? Olha, nós temos aqui um relato agora. Nós mostramos ontem aquela situação no Vale das Caneleiras, lá no Santa Luzia, na Vila Linópolis. Nós mostramos os entulhos que lá estavam e a Prefeitura foi ontem lá, por volta das 10 horas da manhã, e fez a remoção aí do lixo, né, dos guarda-roupas, peças de madeiras, né, pedaços de madeiras, peças de roupas, tapetes que foram descartados ali naquela área. A gente pede aí, então, a conscientização das pessoas para não jogarem entulhos em via pública. Ah, o Poder Público faz, como sempre falo, a parte dele, né, só que a gente tem que fazer a nossa também, né, pessoal? Obrigado pelo carinho, ótimo final de semana, fiquem todos com Deus. Segunda-feira a gente volta em mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Tchau, pessoal! Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho